Menina dos olhos tristes Queria falar de amor cochichando em seus ouvidos Envolvido no perfume destes seus cabelos compridos Você tem a singeleza de uma rosa no jardim E tem muito mais beleza que a sussena e o jasmin Eu amo esses olhos lindos que são tristes não sei porquê Se é falta de carinho tenho muito pra você Menina se eu conseguisse conquistar seu coração Eu teria o mundo inteiro aqui na palma da minha mão Para ter felicidade apenas o que preciso É de um carinhoso abraço, um longo beijo e um sorriso Música